Paz Paz, você me traz aquele amor Todos os dias que só você me dá Louco por você, deslumbro a luz O teu olhar e a sede de amar Luz, as luzes se confundem Na química Do nosso amor Raios e trovões Cortam o ar Fazem brilhar O teu suor No corpo meu Nasce em mim Mais uma flor Que crescerá Eternamente Mais 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 Música A 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 Amém.